A história é mais ou menos assim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Magrelo Filmes 250 e Amigos Diretamente de Apiaí, São Paulo SP 250 é show Essa é a corrida maluca do vai e vem do cimento Tô sofrendo perto, nega não, tá sim Caio Rodrigo, 041 para todo o Brasil Prometeu, 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 se perdeu nas promessas Tá sim, me bateu nasce, não vou dar ligeiro pra mim A Jacolí no preço, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Cedeção Magrelo Filmes 250 e Amigos Diretamente de Apiaí, São Paulo SP 250 é show Essa é a corrida maluca do vai e vem do cimento Assim, me bateu nasce, não vou dar ligeiro pra mim Vai piorar demais Do Guilherme Guilherme Menor Obrigado Esse encontro não poderia deixar de existir Mais um CD produzido E o DJ Caio Rodrigo De Curitiba, Paraná Mhahaha